E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Não vem perder dentro de casa e depois nós temos o Goiás também dentro de casa. Então seria importantíssimo a gente conseguir uma vitória hoje. Pela primeira vez eu vejo no estádio o time adversário ter uma entrada dessa, uma recepção dessa. Até parece que é o time da casa, né? Porque o lado esquerdo aqui do Machadão está todo recepado para a torcida do Vasco. E aí? 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 É, a torcida do Vasco também encarou a torcida do América. Pela primeira vez eu vejo isso no estádio, hein? O time da casa entra, nós tivemos ali quase que 5 minutos de fogos de artifício. Aí vem o Vasco, se não tivermos 5, tivemos 3, 3 e meio. Olha, se é por fogos, o jogo aqui vai ser o chamado jogo fogueteiro. E aí, pessoal? Não vai ser brincadeira, não. Vai ser o jogo e é representante. O time do Vasco tem Márcio, número 1, goleiro. Maricá, número 2, 3, Mauro Galvão, 4, Odivan, 6, César Prates, 5, Luizinho, 8, Valber, 11, Ramon, 7, Pedrinho, 10, Edmundo, 9, Evair. Antônio Lopes é o treinador do Vasco da Gama, árbitro da partida. Dacildo Mourão Albuquerque, ele vem do Ceará. Diga, Pascoal. Deixa eu perguntar aqui para o Júlio César Leal, treinador do América. O time é um time que gosta da velocidade, pela característica dos seus jogadores. E contra o Vasco, como é que vai ser, Júlio? É, nós esperamos repetir essa característica. Um forte bloqueio na marcação e a saída nos contra-ataques para chegarmos ao gol. Porque a vitória, mesmo considerando uma grande equipe, é o nosso objetivo. Aí o Júlio Leal, o técnico do América, Luciano. Já começou a partida aqui em Natal, o Vasco da Gama e o América. E o Vasco da Gama sai jogando aqui pela direita com o lateral Maricá. Evair é uma grande atração para o torcedor. O Edmundo está lá com o número 10. Vamos ver o América, enquanto que o Evair vai pegar na bola pela primeira vez. Tentativa lá com o Edmundo, já marcava uma primeira posição irregular de Edmundo. No primeiro lance do Vasco da Gama, partindo para o campo de ataque. Bola colocada aqui para o Denis. Olha o Denis. Olha o Vasco aí. Maricá. Entrou o Denis. Carrinho mais duro. Já vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo. 58 segundos. Cearense não quis saber. Carrinho foi duro. Ele foi lá e marcou. E já botou cartão amarelo. O Denis não está pendurado. Dois jogadores da América estão pendurados com dois cartões amarelos. Richardson e Gian, que inclusive pertencem ao Vasco. A falta já foi cobrada. Botou aqui atrás. Lá na zaga central, o capitão, o xerife, Mauro Galvão. César Prats. Você vê que os nomes do Vasco da Gama. Galvão, César Prats, Ramon, Pedrinho, Valber, Luizinho, Edmundo, Evair. É brincadeira. É um timaço, hein? Olha o toque de calcanhar. Bom lance para o Edmundo na cara do gol. Olha o gol do Vasco pintando. No primeiro momento da partida, já de grande emoção para o torcedor. Aí veio lá o Maricá e bateu para a bola errado. Tiro de meta para o América, mas um perigo danado, hein, Rivelino? É a filosofia do Vasco. Já começa com a filosofia que o Antônio Lopes bem prisou. Não vai mudar nada. É um time ofensivo. Joga, a gente percebe. Ramon aqui pelo setor direito. E tem o Pedrinho, o setor esquerdo, no sentido de aproximação, nesses dois homens de frente. E Valber e Luizinho ficam na marcação. Olha o Ramon. Tocou na área. Botou para dentro. Quase, 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 Evair. Eu vou dizer uma coisa para você. O time do Vasco está chegando. O Valber na grande área, Luizinho. Agora foi o Valber, hein. O Valber tentou o canto direito. Eu pensei até que ele fosse tocar para o Evair, mas ele tentou o gol direto. Tiro de meta para o América. Olha aí, dá uma ligada. Vai teclando para o Disque Esporte. 0, 900, 100, 0, 13. Porque com 2 minutos e 40 segundos, você já viu o que está acontecendo aqui. Já já tem bola na trave, tem gol. Nos primeiros 10 minutos, se sair o gol, tem um plus de 500 reais para você. Edmundo, entre dois, puxou o pé. Também tomou cartão. Também tomou cartão, Edmundo. Acontece que o Cearense não brinca em serviço, hein. Bateu o Denis. Virou lateralmente para o Carioca. Carioca abriu lá na direita com o Dinho. E agora o América de Natal não chegou no campo de ataque. Zero para o Vasco, zero para o América de Natal. Num jogo de grandes proporções aqui no Marinhão e Natal. Daquele lado lá. Fica um ladinho, Moisés, Carioca. Recebeu aqui, Jean. Bateu para o gol longe da meta do Márcio. Mas já levando um susto lá para os vascaínos. Que moral do Jean. Sardinho, o Chulapa fazia muito isso também. Fazia muito isso. É o tal do espelho, né. Mas ele necessita dos homens do meio de campo essa aproximação. E o Vasco tem Pedrinho e Ramon. Olha aí. O América chuta de fora da grande área. A segunda bola levou um susto danado para o goleiro Márcio. Jean. Boa, boa bola. Olha só. Fuga do Haldinei. Do lado de lá o Moura. Foi para grande área o Haldinei. Bateu. Eu estou impressionado. Porque o pessoal chuta mesmo o Rivelino. Já passamos dos dez primeiros minutos. Boa bola para o Richardson. Não, não houve nada. Nada, nada. O torcinho já queria um penal. Na marcação da saída, os apupos para o árbitro Francisco da Silda. Albuquerque do Ceará. Boa gente. E bom juiz também. César Prats. Já foi agraciado da Silda, hein? Onze minutos, dezesseis segundos do primeiro tempo. Zero a zero. O Vasco da Gama tem dezesseis pontos ganhos, sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Vamos ver o Vasco da Gama aqui. O Fluminense vai ganhando, vai obtendo a sua primeira vitória frente ao Guarani. Edmundo botou na área agora, vai fazer Ramon. Mas que desperdício de fora, bateu. Tentou o Luizinho pegar o canto esquerdo, mas o lado direito aqui, o Edmundo está deitando e rolando o Roberto Rivelino. Está deitando e rolando, não existe uma cobertura, deixa o Edmundo dominar. E ele dominando, ele vai criar essas situações. Agora, o que você precisava do Ivaíra? Você vê a assistência que ele fez, a parede que ele fez para o jogador que veio de trás, que era o Ramon. E o Ramon demorou para bater, ele bate de primeira, as condições de fazer o gol seriam melhores. Maricá. E olha o que anda acontecendo nesse Brasil e no mundo com gente querendo usar celular a bordo. Outro dia no Brasil, num dos aviões da Tante, tinha uma senhora usando celular no banheiro. E os instrumentos na frente, todos eles sendo manipulados com as interferências de celular. Será o Benedito que a gente não tem consciência. Não é gozação, não. O celular não pode ser utilizado a bordo das aeronaves. É que você acha que aquele é tão pequenininho, mas ele mexe em tudo. Olha só. E o Gito, o Gito, o quarto zagueiro, quase no meio do campo. Chegando no... O Carioca. Parou. Foi cascatear demais, Denis. Avisou que vai bater, bateu para o gol, pegou, largou, escanteio. Mas é o jogo dos tiros, a média e longa distância, que maravilha. E o Marcelo Fernandes, daí já marcou muitos gols no futebol de São Paulo, hein? Tem uma boa rachada daí, viu, Luciano? É, mas parece que o Gito está bem. O Marcelo também está ali. O Gito saiu até fora do quadro, hein? Vamos ver se é o Marcelo, se é o Gito. É o Marcelo. Bateu, pegou, goleiro, largou, pegou. Edmundo. Dois contra ele. Denis. Já se acalmou um pouco o treinador, Júlio César Leal. Parece que esse lado aqui já está mais fechadinho. Moura. Richardson. Olha só o centroavante, quem vai embora? Gian. Botou a frente, invadiu, bom lance para o América, onde ela passa essa bola. Foi desviada pelo Odivan. E com um danado de um efeito, ela foi caindo, 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 quase gol do América, o Pascual. O Odivan, um jogador contratado junto ao Americano de Campos, tem 23 anos. E ele apareceu agora de forma surpreendente, porque o Maricá parou no momento do drible do Gian e deu oportunidade para o jogador do América. Jogada do Gito. Fez bem feita a jogada, abriu bem aqui do lado esquerdo para o Denis. Lá para a área, dominou quem vem de trás, olha a bomba, Moura. É, chute de fora aqui não é moleza não, hein. Vai chegando o Vasco com o perigo na boca do gol, cortou, bateu em cima da zaga. Lanceira do Pedrinho, olha só a bomba de fora. São Paulo vai perdendo para o Atlético Mineiro, 2 a 0, grande vitória do Galo. Esporte 2, Bahia 0, aqui pertinho. Em Recife, a Natal, você tem 28 minutos de voo. Olha a cobrança na boca do gol, pegou bem o goleirão Emerson. De carro, 3 horas, 2 horas e 50, tudo muito pertinho, passando por João Pessoa. Aqui é considerada a capital espacial do Brasil. E uma grande notícia, que a NASA, veja só, a NASA, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, consideraram o ar de Natal, o mais saudável da América Latina para você respirar. Veja só, hein. Que coisa maravilhosa, o mais saudável da América Latina. Tem que aproveitar e respirar bastante aqui, aproveitar a chance. Tem que ter um pulmão, né? É, enchei, já levar uma reserva, né? O goleiro Carlos Germano ainda não chegou a um acordo para renovar o seu contrato com o Vasco Iragama e também ainda não definiu a sua transferência para a portuguesa. São os dois goleiros da seleção brasileira que vivem em instantes difíceis. Os dois sem jogar. O Vedimundo caiu de mau jeito, Luciano. O Gito deu um pontapé no Vedimundo sem bola. Está o Rivelino aí confirmando que levou um pontapé sem bola. O Vedimundo fica caído aqui e a partida prossegue. Vem o América de Natal, zero para o América, zero para o Vasco. Tomara que isso não incite os jogadores, porque afinal de contas o jogo está bom demais. Está bonito. E agora o pessoal vai apertar o Dacildo, é claro, olha lá. Olha o bolo dos jogadores, está aí o lance, vamos ver. Aí a bola veio para cá, o Diniz não deu para ver. Mas o Rivelino deu. O Bebeto, preparador físico do Vasco Iragama, está dizendo ao auxiliar que ele viu. Ele viu o lance e tem que assinalar para o árbitro que ele viu. E está sendo pressionado agora o Dacildo pelo Luizinho, que é um jogador muito experiente. Está dando ali uma pressão em cima do Dacildo. E a galera do América está gritando o nome de Gito. Foi mal, porque agora dá um contra-ataque bom para o América se sair pelo miolo aqui. Moura, Carioca, Moura. Vai chegando o Dinho, vai passando por ele. Bateu para o gol e pancada impressionante em diagonal. A passagem foi derrubada, a falta favorece o América nesse finzinho de primeiro tempo. Roberto Rivelino, o seu destaque ou a sua anotação? Uma boa partida, bem movimentada, bem jogada, o que é muito importante dos dois setores de meio de campo. Tanto do Vasco como do América, trabalhando bem essa bola, nada de chutão. Os lances foram criados. Não houve o grande destaque, foi o conjunto, tanto do Vasco como do América, que jogaram um grande primeiro tempo. Vai terminar, já consultou ali o cronômetro Dacildo. Terminou. Fim do primeiro tempo aqui na cidade de Natal. Placar é de zero para o América, zero para o Vasco da Gama. E a gente vai esperar para o segundo tempo realmente um grande jogo, porque olha, tem tudo para ser. E se algum dos times tivesse feito um gol, a história era outra, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer. Nenhum destaque, o Edmundo saiu, não há briga nenhuma. Está de Natal, vai sair da equipe do América, primeiro tempo foi muito bom, zero a zero. E olha, tem um detalhe, nós vamos dar mil reais para você agora, sabe como? A cada dez minutos. Pronto. Já que não saiu no primeiro tempo, bola na trave, nada disso. Mil reais a cada dez minutos. Ligue aí, zero, novecentos, cem, zero, treze. Quando der dez, milzinho. Vinte, mais mil. E assim vamos nós. Fora o que tem, fora o que tem. Tá bom? Combinado? Então vamos ligar, zero, novecentos, cem, zero, treze. Olha o time do América aí, sai jogando, bola largada na esquerda pelo Raul de Ney. Edmundo. Edmundo já disse que o pessoal está avisado que é para chutar, para queimar ali da intermediária. Vai embora, Edmundo. O que tem de buzina na arquibancada é uma festa aqui em Natal. Vai cobrar Moura para o time do América. Pelo menos ele correu lá em direção, mas não cobrou não. E o Luizinho tomou o cartão amarelo. Denis, para trás, Carioca. Aqui do lado direito, Daldinho. Bom lance, Richardson. Bateu para o gol, a direita, a direita. Bateu em diagonal, virou, foi lá para a grande área e não quis saber não. Vai botar a bola em jogo o time do Vasco. Felipe. Mas o Felipe está na esquerda, hein? César Pratos ficou na direita, né, Riva? É, ele mudou porque o Felipe é canhoto, como o Pascoal falou. Agora, o César Pratos, no primeiro tempo, não jogou. Porque é um lateral, a gente conhece o César Pratos pela lateral direita. E ele, todas as vezes que ele tinha bola, ele entrava com a bola para usar o pé direito. Agora ele está na sua posição e ele tem a velocidade para aquele lado, porque a melhor opção do time do Vasco é o setor direito. Dois minutos, cinquenta segundos, primeiro tempo já foi, agora é segundo, zero a zero. No próximo sábado em Curitiba, quando dá transmissão Atlético Paranaense em São Paulo, vamos conhecer o Taco El Pancho. Comida mexicana, hein? E com o Chope da Brama, Chope de verdade. No El Pancho. Alô, Gustavo, como estás, Gustavo? Bem? Opa, que bola largada aqui na esquerda. O momento é bom para o Vasco. Pedrinho! Bola tocada pela linha de fundo, escanteio. Esqueceram do Pedrinho aqui. Só não foi eficiente para o cruzamento. Richardson, está lá na marcação. Ela apertou. E esse é do modo futebol brasileiro, né? Ali de fundo chega com facilidade o Pátio. E olha só o menino Richardson. Vai lá para a grande era, ganhou, bateu para a esquerda. Mas aí ele atrasou a bola para o goleiro do Vasco, o Marcio. E os dois zagueiros vão na área. O Gito e o Marcelo Fernandes, que são altos. São bastante altos. Está ali chegando o Marcelo, número três. Está passando o Gito por trás. Estão quase que na entrada da grande era. Bom momento para o América de Natal. 0 a 0 aqui. Cresce a expectativa do torcedor. Vamos ver. Olha a confusão na área. Bateu de curva. Márcio, grande defesa. Vamos chegando aos 15 minutos. O Póquer C ainda está marcando para você aqui. 0 a 0. E a Tarefa Light, 30% mais barata para você. Você já sabe, utilizando a TAM Nacional. Voos diretos saindo de Guarulhos. 11 dias de antecedência. O Edmundo está fora do campo. Ele está sentindo uma dor. Teve um choque aqui no setor do meio de campo. Porque ele já tinha se agachado, sentindo muita dor. Acredito até que devia sair o Edmundo. Ele tomou uma joelhada nas costas de uma bola pelo alto com um gito. Uma bola entre os dois. Aliás, desde o primeiro tempo o negócio não está bom entre eles. Fecha a adição. Lá na linha de fundo, vamos ver se sai o cruzamento. Não, bola parada para trás. É do Vasco. Estou falando que a mulher está ali no disco esporte. Silvana Conte, ganhadora de Santo André. Valeu Silvana, mil reais. E vai ir, e vai ir. Agora, agora chegou, bateu mal. Pedrinho demorou muito para bater. Bandeira marcou lá, impedimento de quem? Deu do Edmundo, Edmundo de novo no chão. Jean. Passaram o rodo no Jean. Outro cartão amarelo. Para César Prates, número 6, da equipe do Vasco da Gama. Por sinal, o Vasco já perdeu. Luizinho e Ramon para o jogo contra o Santos. Já nesse final de semana, hein, Luciano? Então, o Vasco joga duas vezes com o Santos, né? Joga uma pelo Campeonato Brasileiro e depois pela Supercopa. Cruzamento do Richardson. Passa por dois. Agora foi demais. Agora foi para matar o torcedor do América de Natal. Denis. Denis, né? É, o Mauro Galvão. Esse para passar pelo Galvão não é mole, não. Volta! Volta! Edmundo. Chega, Jean. Júlio César pedindo, pelo amor de Deus, que o time voltar. É um respeito mútuo. Tanto do lado é cá, quanto do Lopes, como com o Júlio César. 0 a 0. Vamos supor que terminasse o jogo. O Vasco ia para 17 pontos e o América iria para 12. Não é um mau resultado para o Vasco, mas para o América jogando em casa. Cartão amarelo. Se é para o Edmundo, está expulso. Está expulso Edmundo. Jogador do Vasco da Gama. Segunda expulsão dele no Campeonato Brasileiro. A outra tinha sido contra o Corinthians. Jogo que foi realizado no Pacaembu. Está expulso Edmundo. E agora vamos ver o América com 22 minutos. Se vai conseguir, matematicamente, se organizar melhor em campo. Porque faz tempo que eu não vejo alguém levar isso para o bem, né? É, o Luciano. E Edmundo errou. Segurou, o juiz cumpriu a regra. E o América é melhor no segundo tempo. Bem melhor distribuído. Não errando tantos passos. Usando o Denis, que é a melhor opção pelo lado esquerdo. E também aqui com o Dinho, fazendo essa variação. E com esse Richardson. Que, para mim, me surpreende. Para mim, é o melhor jogador do América. Está o Edmundo saindo aqui. Vai jogar contra os Paraíba. Um Paraíba pita, eu nunca vi isso. O que você fez? É brincadeira. É brincadeira, né? A gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como? Agora, Luciano, o Edmundo está errado. Não tem nada a ver se o juiz é da Paraíba. Acontece que é a lei. Ele cumpre a lei e a regra. Não, o primeiro que não é da Paraíba. O juiz é do Ceará. É, do Ceará. Aquele que quis generalizar o lado aqui. Mas o que eu digo é o seguinte. Ele está cumprindo a regra. Já tem cartão amarelo. Segura. A regra diz o quê? Se tem de mostrar outro amarelo. Já tem que ele expulsar. Então, ele cumpriu a regra. Está certo o árbitro. O Edmundo não tem nada que reclamar. O Antônio Lopes quer também cartão. E o Tarcildo vai expulsar o Antônio Lopes. Está expulso o treinador do Vasco da Gama que pediu cartão amarelo para o Dinho, jogador do América. Está expulso o Antônio Lopes. Olha a confusão aí. Enquanto o Antônio Lopes não sair, o Dacildo não dará prosseguimento à partida. E o Antônio Lopes vai lá conversar com o Dacildo. Ele quer conversar com o Dacildo agora. E está quebrando o pau lá dentro da grande área, hein? Está prejudicando o nosso time redondamente. O Edmundo ganhou um chute ali no primeiro tempo do Dito e ele não expulsou o cara e não quis nem saber. Peraí, pô. Só que troço aí é só contra o nosso time, só contra o nosso time. 0 a 0. E agora é o momento também do Antônio Lopes, apesar fora, de botar um outro jogador no lugar de Ivaé. Porque o Ivaé é muito estático, é um jogador que ele necessita a aproximação dos homens meio de campo. Então ele precisa de um jogador com mais velocidade à frente. Ele tem o Sorato, que é ligeiro. Tem o Mauricinho também, que é um jogador muito rápido. Enfim, eu acredito que ele possa, possa haver essa mudança para dar mais dinamismo na frente para o time do Vasco. O Antônio Lopes não quer deixar ali o local e ele vai arrumar a confusão. A discussão agora é com o árbitro reserva aqui. Diz que não vai descer e o árbitro reserva, manda ele descer. Está uma confusão, bate-boca aqui, que não é mole não, hein, Luciano? Dacildo parou o jogo de novo. Agora o Lopes desceu e o jogo vai prosseguir, Luciano. Olha lá, gito, gito, todo mundo acreditando no homem, hein. Os jogadores do América fazem uma barreira à frente da barreira do Vasco. Barulho aqui não falta, lá vai, gito, atenção, 0 a 0. A bomba pegou, largou, pega o goleiro do Vasco, Márcio. Ele é bom mesmo. Olha o lance do Pedrinho. Vamos ver a cobrança pro time do Vasco. Já já vou falar com o Jair, ganhador dos 20 minutos lá de Lavras, não é isso? É, o Jair Severiano de Almeida. Já já vou falar com Lavras, Minas Gerais. O ganhador levou mil reais do Disque Esporte 0900-100-013. O Jair, só acompanha esse ataque do Vasco aí, olha lá, bola fechadinha, que perigo, hein. Que perigo, foi escanteio, foi escanteio. Depois vou perguntar se o Jair é vascaíno. Deve ser torcedor do Atlético Mineiro. Torcedor, é, lá de Minas. Mais um escanteio pro time do Vasco, 0x0 aqui em Natal. Botou, nossa senhora, todo mundo bateu na bola, ninguém chutou em gol. Ela ficou pipocando, esse é o tempo, ficou pipocando ali. E com isso o Vasco vai chegando, 38 minutos, faltam 7 pro encerramento. E vai ir na grande área, bateu, de novo vai ir. Pedrinho. E vai ir. Lançamento feito pro Felipe. Ramon. Chegou, ficou de frente pro lance, boa bola do Luizinho. O Vasco vai rondando, bateu mal pro gol, pra fora. Nem com o vento a favor, bola fora, tiro de meta. Os demais jogos já encerrados. Diga, Rio. Eu digo, é a lentidão que sai o time do América. Toca essa bola, tá de trás, tem esse movimento, o setor de meio de campo tem qualidade pra levar essa bola à frente. E muito lento, claro, com essa lentidão, o Vasco se fecha, ainda começa esse lançamento lá de trás. Não acontece nada, porque o Vasco tá todo armadinho aqui atrás. E aí sim, ó, tem a posse de bola, tá certo, toca, valoriza essa posse e faz o tempo passar. Será que eu vi direito? Tinha um jogador ali com o celular, né? Perfeito, Luciano. Aqui o técnico tá expulso, então, pelo celular. Ele chamou primeiro o Bebeto, passou as instruções e agora chama para entrar Alex, que é zagueiro, número 14. E olha só, o América fugindo, você vê a função do celular. Cruzamento pra grandeira, pro Agnaldo. Só não pode ligar quando o avião tá voando, tá? Quando estiver voando, não ligue o celular. Pelo amor de Deus, vocês vão... Deixa eu falar aqui com ele. Alex, você já recebeu... Primeira vez que você recebe a instrução pelo celular, né? É, mas tudo é válido quando a gente tá com um objetivo só. Tá, e vai sair Pedrinho para a entrada do Alex. Quem sai, Maurício, pra você entrar? Ivair. Saiu Evair para a entrada de Mauricinho também. Mauricinho vai entrar no lugar do Ivair para o número 16. Oi, oi, oi! Duas alterações. Que coxa, porra! E a saída do Pedrinho, ele foi um zagueiro, vai fortalecer muito mais, logicamente. Siquema defensivo, tem um jogador a menos. E essa entrada do Mauricinho, que eu já pedia pra ter um jogador mais dinâmico à frente, porque vai ter uma característica, não é um jogador de velocidade, jogador sim. E trabalhar a bola, esperar a bola e fazer o jogador de meio de campo jogar. Então, o treinador do Vasco, nesse ponto, tá certo. Tenta valorizar a posse de bola, tenta manter esse resultado, que pra ele, ele é excelente. O Vasco da Gama, muito bom o resultado, 41 minutos, 28 segundos. Mauricinho entrou no lugar do Ivair. Não saiu a renda, né? Não saiu o público, Pascual. Não. Ainda não, Luciano, mas se estima um público em torno de 37 mil pessoas. Esse setor, à sua direita, que está vazio, é exatamente o setor que está sendo reformado, porque nesse setor, as fundações cederam e já está sendo feita a restauração. Talvez até para o próximo jogo, tudo já esteja resolvido. Ele coloca Alex, Luciano, põe lá atrás, zagueiro, forma a zaga diária com o Odivan, e põe Mauro Galvão no setor de meio de campo, porque ele já jogou muito nesse setor. E tem muita facilidade. Então, põe a qualidade aí no setor de meio de campo, e é uma marcação também que é excelente de Mauro Galvão. É bom lembrar que o América está com 11 jogadores. Não, eu gosto de frisar, porque eu não me conformo, sinceramente, não me conformo. Nunca vi um time que tem 11 tirar vantagem de um time que tem 10. Ainda não vi, pode ser que eu venha ver. Outro dia, nem com 8 o Náutico conseguiu ser mais ofensivo do que o CRB. Tinha 8, hein? E é uma bela pergunta. Será que os treinadores treinam esse tipo de situação? É o Pascoal que está lá. O Pascoal, se tiver oportunidade, até era bom frisar, né? Para a gente saber, porque a gente realmente não vê o América com os jogadores criando, dominando, ou criando situação de gol, que era muito importante para ele. Compensação, o Vasco, sim, administra, toca, tem mais espaço que o time do América. O nosso José Antônio Fernandes de Teresópolis, aquele abraço, José. Levou, né? Mil reais aqui. Terminou, Dacildo apitou, terminou. Zero, o Vasco, zero o América, diga. Diga rapidinho, Pascoal, vai. Deixa eu perguntar aqui para o Júlio, uma pergunta do Rivelino. O treinador treina quando tem 11 contra 10? Porque quase nunca o time que tem 11 consegue superar o que tem 10. A gente treina, sim. A gente treina a situação de 11 contra 10, 11 contra 9. Treinamos 10 contra 11, treinamos 9 contra 11. Mas na hora que a situação se apresenta, por ser uma equipe que está ainda em formação, em busca de um melhor conjunto, os jogadores ficam um pouco ansiosos. E na troca de passes, você tem que ser rápido, mas tem que ser inteligente. E não pode errar o passe, senão você não constrói a oportunidade e ainda dá a chance de um contra-ataque que ocasiona um desgaste muito grande. Temos treinado, efetivamente não tanto quanto gostaríamos, porque esse campeonato, ele é jogado às quartas e aos domingos, impede que haja uma sequência maior. Mas vamos procurar treinar ainda mais, ele está certo dentro da avaliação dele. Eu juro, César Leal, respondendo a você, Ribeleino. Valeu, ele treina de tudo quanto é jeito, só que na hora H não valeu nada. Bom, muito bem, valeu. Um abraço, Riva, Pascual, o pessoal todinho. Uma rasteira por trás e Edmundo recebe cartão amarelo no segundo minuto de partida. Um discreto puxão de camisa no segundo tempo e pronto. Segundo cartão amarelo, Edmundo é expulso pelo juiz cearense Dacildo Mourão aqui no Rio Grande do Norte. Preste atenção à infeliz declaração do jogador ainda na beira do campo. Olha, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como que nós vamos ganhar? No vestiário, Edmundo tenta se desculpar. Uma maneira de falar lá no Rio, todo mundo que é do Norte, a gente chama de Paraíba. Você que é do Rio sabe disso. Então, não foi pra agredir ninguém, mas é brincadeira. A gente vem jogar no Nordeste e bota um juiz do Nordeste. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Eu acho que tem sacanagem no futebol. Eu acho que tem sacanagem no futebol.